Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão assistindo agora. Boa tarde, bom final de tarde. A gente está de volta aqui no canal Arte ao Vivo, o canal que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A gente está voltando com mais uma live de estudos da performance. Os últimos, desde o começo da nova temporada, que eu estou chamando aí o título mesmo de nova temporada, eu tenho me dedicado a falar da performance no Brasil a partir dos anos 80 para cá. Eu fiz uns três programas em que eu falei da performance nos anos 80. que foi um período que eu vivi, digamos, de forma mais intensa, não propriamente a performance dos anos 80, mas foi o período ao qual eu dediquei uma pesquisa posterior, conforme eu expliquei aqui para vocês, e que foi, que acabou resultando, deixa eu ver se eu consigo ajeitar uma coisa aqui sem... Era isso que eu temia. Eu sabia que ia cair a câmera. Pronto, mas já voltou para o lugar. Acho que aí vai melhorar um pouquinho. Isso. Foi a pesquisa que eu fiz com o Otávio Donassi, nós fizemos juntos e foi publicada numa revista canadense. Bom, três lives atrás eu explico essa história toda, não vou voltar a isso. E aqui eu estou cercado de livros, aqui de um lado e de outro, para falar agora sobre a performance dos anos 90. Tudo isso também segue um esforço no sentido de mapear ou tentar construir um histórico da performance não alinhado com a visão predominante americana e, portanto, com isso tentando fazer com que a gente descubra um caminho próprio da performance. Eu estou me movendo tanto assim, porque eu estou um pouco preocupado, estou achando que o, como eu estou usando o celular hoje, que a câmera não está ajustando corretamente. E aproveito até para fazer um comentário que eu já fiz aqui por escrito no Facebook, que os problemas que eu tive com o computador já se resolveram, ao menos por enquanto as coisas estão caminhando. Mas vamos lá direto ao assunto, porque isso não tem nada a ver com a gente aqui. Via de regra, sim, o modo como eu interpreto essa passagem dos anos 80 para os anos 90 se configura, do ponto de vista da linguagem da performance, da performance entendida como uma arte que busca afirmação. Nós estamos em época de eleição aqui no Recôncavo, gente, vocês imaginem o que é isso. Então, de vez em quando tem uns carros de som aqui, fora escarrear. Bom, mas, enfim, o esforço é no sentido de tentar... Não, não é isso que eu estava falando. Eu estava falando que a passagem dos anos 80 para os anos 90 confirma uma certa tendência, a meu ver, que se passa na cultura brasileira em relação a uma arte que busca a afirmação dela própria, que é uma coisa que a videoarte fez, que as histórias em quadrinhos, que os produtores de histórias em quadrinhos fizeram, que os grafiteiros... Eu gosto sempre de citar o exemplo dos grafiteiros, que é um exemplo que dá para entender muito bem isso. Os grafiteiros são um ramo de criação artística que tem grandes dificuldades para ser reconhecido socialmente como tal. E hoje você já tem subdivisões disso, porque tem o pessoal do picho também que luta por isso, o que não é uma coisa fácil. Eu diria que o que se passa com a performance é algo semelhante a isso. Quer dizer, a performance é uma forma de encarar a relação de um corpo em presença com uma audiência que o testemunha, tal que isso impõe certas condições ou propõe um certo tipo de contrato, que essa audiência às vezes entende como sendo parte de uma coisa que já existe, como teatro, ou então perde-se num debate sobre se aquilo pertence ao mundo do teatro, ou pertence ao mundo das artes visuais, já que isso se origina em grande parte no terreno das artes visuais. Então, estou tentando propor aqui ver a performance entendida como tal aqui no Brasil a partir da emergência de uma linguagem autônoma. O marco para isso estou colocando no livro do Renato Cohen, que é de um ano antes do término da década, 1989, que é o livro Performance como Linguagem. Não tanto por aquilo que o livro propõe, porque se trata de um mestrado de artes cênicas tentando discutir algo que emerge e que reclama das artes cênicas uma atenção, mas do ponto de vista da proposta inserida no nome, que de alguma maneira, queira ou não, explícita ou implicitamente, o Renato Cohen vai fazer, que é a constituição de um campo artístico novo que se chama performance. Performance como uma linguagem. E aí eu acrescentaria aí performance como uma linguagem que já detém a sua gramática própria, sem ser nos termos das gramáticas que as outras linguagens tradicionais tinham. Então, por exemplo, o autor, o criador da ideia de gramática do Ocidente, que é Aristóteles, na sua arte poética, tinha codificado, por exemplo, a tragédia. Essa codificação estabelece princípios a partir dos quais esta forma artística vai se desenvolver ao longo do tempo, o que não ocorre necessariamente da mesma maneira com a performance, porque, assim como o grafite, assim como o vídeo, a videoarte, assim como a fotografia, em certa medida, que hoje a gente já não lembra mais disso, são artes já derivadas de outras formas de linguagem que vão se desenvolvendo e ganhando seus campos de atuação. Esse dilema já se passou pelo cinema, inclusive porque hoje a gente chama de cinema aquilo que já foi chamado de praxinoscópio, sei lá, Enfim, todos os escópios que vocês possam imaginar. Enfim, não havia uma noção clara do que era essa nova linguagem que estava emergindo, e o mesmo se passou com a videoarte, muitas vezes se confundindo com a televisão, e o mesmo se passou com a televisão na amplitude da possibilidade desse entendimento. Bom, enfim, Nos anos 90, o que se passou? Se passou algo que me parece uma constante no que diz respeito à performance no Brasil. E, para isso, tenho que voltar um pouquinho atrás. As primeiras sinais de que havia esse novo tipo de atuação artística ainda foram sentidos nos anos 60, e através de uma forma que foi largamente difundida nos anos 60, que é o happening. Então, nesse ponto, a história brasileira coincide muito com a história, de modo geral, do ambiente artístico, sobretudo desse deslocamento que se dá a partir da Segunda Guerra Mundial, do foco da Europa para os Estados Unidos. E o modo como a Europa repercutiu esse deslocamento, tentando criar outras formas alternativas de criação, como, por exemplo, a poesia sonora, o desenvolvimento que, a partir do Brasil, se deu com a poesia concreta e tudo mais. A performance não apareceria como tal, como dizem, nisso estão de acordo a maior parte dos autores estrangeiros, a não ser justamente dos anos 70 em diante. Ou seja, de fins dos anos 60 para os anos 70 começam a acontecer, isso não é de uma hora para outra, porque você tem alguns experimentos do Burden, eu lembrei dele agora e em seguida esqueci, mas, enfim, alguns experimentos dessas figuras históricas que são ainda de finais dos anos 60 e começo dos anos 70. Mas é nos anos 70 que se consolida, então, como já falei aqui várias vezes, e tem até a Regina Melinha, apesar das várias denominações diferentes que eram usadas, e apesar de existir um grupo, inclusive, de happening mais conhecido de todos, que era o Fluxus, que era internacional, e o Fluxus ter usado muito a noção de ação, começou a se consolidar cada vez mais o termo performance, inclusive, como eu sempre sustento, às vezes como um termo irônico. Ou seja, no caso da língua inglesa, roubado do entretenimento das artes cênicas e trazido de forma irônica para esse contexto das artes, de uma nova expressão artística que ainda não tinha uma denominação clara. Bom, esse processo que se deu nos anos 70 reverberou no mundo todo, e tem como termo maior, o guarda-chuva, um termo que ficou muito popularizado, que era bariarte, que é muitas vezes mal traduzido aqui no Brasil como arte do corpo. Quando trabalhei no arte do corpo, uma das primeiras preocupações que a gente tinha era dizer que esse não é um curso de bariarte. Então, na verdade, o ideal é você traduzir o termo bariarte por arte feita com o corpo ou arte corporal, mas não propriamente arte do corpo, embora é claro que a denominação arte do corpo se valha em grande medida dessa proveniência, da existência desse termo bariarte. Mas o bariarte desenvolve a presença do corpo na arte se torna absolutamente relevante, principalmente no campo das artes visuais, mas não só. Isso já vinha se desenhando desde os anos 60 e se torna, nos anos 70, algo que é detectável no mundo todo, inclusive no Brasil. De modo que os anos 70 preparam um caminho para que, nos anos 80, em particular no Brasil, conforme a gente já descreveu nas lives anteriores, haja um brutal desenvolvimento da performance, inclusive, como diz a Roseli Goubert, com retornos ao palco, ao formato tradicional do palco, tradicional da caixa de teatro, mas com usos não previstos desse formato e assim por diante. Não vou voltar a esses assuntos todos. Há um momento em que, nos anos 70, há um auge desse uso do corpo que depois declina, depois retorna com uma força inesperada nos anos 80 e mantém isso durante boa parte dos anos 80. Segundo o diagnóstico do Renato Cohen, isso começa a esmorecer lá por 86, eu diria que é mais lá por 88, por aí. E aí, finalmente, desaparece por completo, no começo dos anos 90, há uma espécie de esgotamento, inclusive de toda a estética dos anos 80, que tem um marco fundamental que ainda acontece dentro dos anos 80 e no último ano dos anos 80, justamente no ano da publicação do Performance como linguagem, que é a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim dividiu a história em dois pedaços. Nada mais viria a ser como era anteriormente. Muita gente, da noite para o dia, teve que modificar coisas que eram muito consolidadas como crenças. E isso aconteceu sobretudo nos setores mais progressistas da sociedade. Primeiro, com as revelações inequívocas do que era o socialismo real, do que eram os regimes autoritários da Romênia, da Bulgária, da Polônia, e assim por diante. Coisas que já estavam claras para certos setores da esquerda já nos anos 80, vídeo, caso da proximidade, por exemplo, do PT com solidariedade, coisas assim. Mas que se tornou muito evidente a partir de 1989. Em 1989, também, o evento da queda do Muro se deu no final do ano, portanto, próximo às festejas de Natal. Então, isso ensejou uma situação de transição que, quando se entra em 1990, as coisas já estão totalmente modificadas. Por outro lado, isso também pôs em questão, novamente, uma discussão que hoje retorna de forma totalmente diferente da época, mas, enfim, que era a questão da oposição entre esquerda e direita, ou, melhor, entre capitalismo e socialismo. O primeiro impulso foi de dizer que acabou essa oposição, e aí entrou em cena, inclusive, um historiador que ficou muito célebre na época, um historiador alemão, com um sobrenome que lembra, infelizmente, um acidente terrível, que era o Francis Fukuyama, que veio com a história do fim da história. E essa história não era dele, na verdade, quem falou de fim da história muito antes, como fim da arte, foi Hegel, ele apenas estava retomando uma questão que já tinha sido colocada antes, mas, evidentemente, também isso cumpria uma agenda de interesses que se relacionavam com uma outra ideia que estava por trás disso e que teve grande dificuldade de se afirmar nos anos 80, muito embora tenha sido vencedora em muitos países, que era a ideia do liberalismo mais acachapante. Quer dizer, eu estou me referindo principalmente aos governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, respectivamente, nos Estados Unidos e na Inglaterra, que foram responsáveis, inclusive, no caso da Inglaterra, por um desemprego miserável, que, inclusive, também impulsionou atitudes de protesto, como, por exemplo, o próprio movimento punk, que, nos anos 70, identificou muito a relação da arte com o protesto e tal. E foi importante como marco de determinação de muitas coisas que viriam a ser feitas nos anos 80, que eram todos marcados por muito dessa estética do do it yourself e tudo isso. A própria ideia do do it yourself, do faça a você mesmo, é uma ideia que a performance faz uso dela de forma muito evidente. Bom, mas essa transição, então, para os anos 90 coloca novamente em questão isso e, durante algum tempo, a perplexidade do momento vai fazer com que, sobretudo na Rússia, por exemplo, com a ascensão depois de Gorbachev, de Boris Yeltsin, vai haver aquela percepção de que haveria novos personagens entrando na vida pública que seriam identificados como um cidadão comum por um lado, mas, por outro lado, identificados com um fim das ideologias de esquerda e, portanto, com uma afirmação perene do capitalismo tucu, ou seja, que o mundo é mercado mesmo e que cada um tem que... é uma competição e todo mundo tem que se virar. Para a minha surpresa, por exemplo, quando eu... Ainda quando eu estava vindo para cá, que eu estava começando a tomar contato com o tanto de organização que a direita estava construindo em torno de si, sobretudo na época do impeachment da ex-presidenta Dilma, certo? Eu observei, assim, para o meu espanto, como voltavam nas bocas de jovens youtubers como voltavam essas afirmações sobre o egoísmo ser uma característica intrínseca do ser humano, etc., que eram coisas que eu... Depois é que eu descobri que, na verdade, teve gente que requentou isso. Não vou nem mencionar quem é, vocês já sabem quem é, não preciso nem mencionar, porque eu não quero dar asa à cobra, mas, enfim, muita gente requentou isso em cursos, etc., e isso voltou à tona de uma forma que já era muito uma caricatura daquilo que foram os argumentos que se ensejaram ao longo do começo dos anos 90. Então, houve uma espécie de acomodação conformista nos anos 90, e eu estou só falando isso tudo para vocês entenderem por que, nesse momento, há um refluxo da criação artística do ponto de vista da performance para um outro terreno, terreno esse que foi diagnosticado por muitos como o terreno do desenvolvimento daquilo que se chamou artivismo, porque, evidentemente, com essa afirmação tão cabal de um neoliberalismo que teve como consequência no Brasil a criação do Plano Real, os dois governos de Fernando Henrique, aquela ideia da terceira via e tudo mais, nós atravessamos, portanto, a década de 90 com uma certa crença de que, agora, o mundo iria encontrar um equilíbrio provável ou possível entre competição capitalista e distribuição de renda. Essa foi uma questão que foi sendo negociada ao longo dos anos 90 e sofrendo muita pressão dos novos grupos sociais que apareciam e que ofereciam um investimento contra as estruturas que já estavam consolidadas até então, sobretudo contra as estruturas que tinham um caráter comportamental, ou seja, se identificou, já vinha se identificando desde antes nas militâncias gay e étnico-racial, e assim por diante, e feminista, vinha se identificando que o combate à estrutura palperizante representada pelo regime capitalista era algo que não poderia passar somente pelo marxismo clássico, pela doutrina clássica da oposição entre as classes e tudo isso, mas que havia outros confrontos também a se desenvolverem. Isso vai ficando muito evidente a partir dos anos 90. Então, também, os anos 90 vão ser anos de aparição de muitas militâncias, o que fez com que muitos diagnosticassem os anos 90 como o ano da reemergência, a década de 90 como a década da reemergência de uma coisa que ficou conhecida a partir de então como artivismo. Os artivismos. Eu não vou falar especificamente disso aqui, muito embora eu tenha recebido de uma grande amiga trans um presente que foi justamente um livro sobre artivismo, mas eu não vou falar sobre isso especificamente hoje, mas vou falar mais genericamente sobre essa atmosfera geral que, inclusive, foi o que motivou a publicação do nosso texto, meu e do Donace, sobre os anos 80. Porque a publicação desse texto originou-se de uma discussão que eu tive com Sueli Ronique já no século XXI, num belo dia em São Paulo, numa padaria, assim como sempre acontece em São Paulo, a Sueli vira e disse assim não, porque nos anos 80 não teve nada, pois foi um deserto. Eu disse não, Sueli, teve. Eu, pelo menos, posso falar de uma meia dúzia de coisas interessantes que aconteceram. E aí ela, então, me lançou o desafio. Então, escreve sobre isso que a gente vai botar isso porque ela estava falando sobre o número que ela estava construindo sobre a cidade de São Paulo e sobre... E ela estava trabalhando intensamente na recuperação dos coletivos, que era uma coisa que interessava muito a ela, que tinha emergido nos anos 80. Tinha havido uma anonimização e os novos artistas, as novas gerações vinham em coletivos, quase como em bandos. Isso era uma coisa que, para uma pessoa como a Sueli Ronique, da geração dela, era muito importante perceber essa retomada de um elã vital que estava presente lá nos anos 60. porque ela não estava interessada propriamente na performance, ela estava interessada em uma discussão mais ampla sobre a arte de modo geral e sobre as relações da arte e da cultura com a sociedade, com as transformações sociais. E eu disse, não, mas tinha... E aí, quando saiu a revista, ela saiu com um apanhado sobre os anos 80, os anos 90, só faltaram os anos 60 em São Paulo, em 70. Mas houve uma... A gente completou esse quadro que tornou a coisa toda muito interessante. Mas, então, os anos 90 foram anos em que emergiram essas questões também. Então, grosso modo, a gente poderia falar disso. Mas, entre esses grupos, falando especificamente, por exemplo, do Brasil, do aparecimento dos coletivos de artistas, a questão desses coletivos era muito mais a possibilidade do trabalho em rede, em grupo, em coletivo, em articulação, do que, propriamente, você tentar uma proposição de linguagem inovadora, como tinha sido nos anos 80, em que você propunha ou uma banda experimental, ou fazia uma performance, ou fazia um vídeo, ou coisa assim. Essas linguagens todas já haviam se consolidado, não havia mais questionamento sobre isso. E o questionamento agora era sobre a possibilidade de você furar um bloqueio de uma certa normatização da sociedade que começou já a partir dos anos 90. Há quem hoje sustente que muitas das coisas que estão acontecendo agora já tinham começado lá nos anos 90. Então, alô, meu amigo Ademir Assunção, por exemplo, é um que defende essa ideia. mas, ao mesmo tempo, visto por outro pouco de vista, os anos 90 foram muito importantes justamente para colocar em circulação essas novas possibilidades. Eu estava olhando esses dias um dos vários livros que eu tenho aqui de compêndios, de coletâneas, sobre a produção da performance desde os anos 60 até o dia de hoje, nesse arco temporal que é sempre em todos os livros mais ou menos semelhantes. Só para vocês exemplificarem. Alguns dos que eu olhei aqui, esse aqui da Amelia Jones e da Tracy War, The Artist Body, esse aqui da Lea Vergini, Body Art and Performance, esse aqui, vocês conhecem, A Arte da Performance, da Rosely Goddard, e esse aqui, Live Art and Performance, que é uma coletânea de autores, mas eu nunca lembro quem é o organismo. a Adrian Heathfield, grande curador. Então, eu fui folheando esses livros e outros ainda que não estão aqui e em todos eles eu fiquei impressionado com uma coisa. Eu tinha sempre essa impressão de que tinha havido um declínio do interesse pela performance no Brasil, como comecei dizendo aqui. Quer dizer, a minha tese é de que houve um refluxo e que isso é uma coisa que periodicamente acontece, mas que, no caso dos anos 90 no Brasil, tinha acontecido com um período mais longo. Quer dizer, normalmente, o que acontecia é aquele declínio das décadas, acontecia também o declínio do interesse pela linguagem da performance, ela ressuscitava depois. o que não se deu nos anos 90. A partir de 1989 em diante e até pelo menos em 1999, foi todo ao longo da década de 90, o interesse pela performance no Brasil me errou bastante. Inclusive, era comum a gente ouvir nos anos 90 as pessoas dizerem assim, por exemplo, dizer para o outro assim, você faz performance? Eu dizer, que é isso, eu performance? Não, isso aí eu não faço não. Era visto como uma coisa, pelo menos em boa parte dos circuitos que eu transitei e eu sempre, vocês sabem disso, até porque eu falo aqui, sempre transitei em várias patotas diferentes e era geral isso. Havia um certo descrédito que foi se construir toda uma performance de forma muito grande. Tanto é que aquele que tinha feito um trabalho sobre performance que é Renato Cohen retorna ao teatro. O que Cohen vai fazer nos anos 90? ele vai fazer nos anos 80 ele vai fazer Magritte Espele Vivo, nos anos 90 ele vai fazer Estúrmo Um Drang, ele vai fazer Vitória Sobre o Sol, que são todos trabalhos de teatro afetados, modificados, alterados pelo influxo da performance. E isto vai resultar no seu livro de 1998, Work in Progress na cena contemporânea, que tem na capa uma cena de Vitória Sobre o Sol. Essa cena que está aqui na capa é uma cena de Vitória Sobre o Sol. E quais vão ser os trabalhos que ele vai comentar? Ele vai comentar trabalhos como, por exemplo, Estúrmo Um Drang, que é de 1992. Ele vai comentar um trabalho como Magritte Espelho Vivo, que é de 87. Essa é a única comentária do ano anterior. Mas vai comentar também o Vitória Sobre o Sol, que é de 1995. E em todos os trabalhos, ele faz questão de chamar a atenção para essa organização cênica, como está aqui no desenho mesmo, no storyboard dele. É aqui que vai amadurecer, inclusive, a estratégia criativa do Renato, muito singular, que se traduzia no uso desses recursos como o storyboard, esse recurso gráfico textual. E a questão dele vai ser sempre a questão que está aqui, o teatro do environment. o teatro é a ambientação cênica. E este livro aqui vai sair em 1998. Estive lá no lançamento, inclusive, me lembro bem. Ou seja, entre 89 e 98, para onde Renato vai se voltar? Vai se voltar principalmente para o teatro. E quando eu o conheço, em 1995, o nosso critério de aproximação não vai ser nem sequer o teatro, vai ser o mútuo interesse pelas vanguardas russas. e quando em 1998 eu vou trabalhar com ele, aí eu trabalho numa performance, porque vai ser o Máquina Futurista, mas depois ele me convida para colaborar com ele na montagem do K, que é a formação de uma turma de teatro, de artes cênicas na Unicamp. Então, tinha sempre esse oscilar entre performance e teatro, que era um dilema da vida do Renato, mas eu diria que com grande vantagem para o teatro, sem dúvida nenhuma, tanto é que ao mesmo tempo ele tinha militância, por exemplo, na Associação Brasileira de Pós-Jaduação em Artes Cênicas, onde eu também militei durante o tempo, mas, enfim, havia essa conexão com o teatro de uma forma bem mais forte do que, por exemplo, eu, que até aceito convite para falar sobre isso, mas não tenho essa militância direta, não faço peças, o Renato fazia. o Renato formou um grupo de teatro e tudo mais. Portanto, havia nesse momento um refluxo que era percebido por nós, inclusive, tanto que a primeira coisa que me aproximou do Renato não foi a performance, eu não me interessava diretamente por isso. Por outro lado, era comum ver as pessoas mais velhas que vinham das décadas de 50, 60, 70, lembro de ouvir Augusto de Campos se referindo ao trabalho dele como performance. o trabalho de apresentação nós vamos fazer uma performance. Todas as vezes que você queria dizer que você ia fazer alguma coisa que não era propriamente um espetáculo teatral, mas que tinha elementos de apresentação pública, você usava o termo performance. O termo passou a designar, na verdade, uma possibilidade de ação daí que muita gente consolidou essa ideia. Todas as vezes que você queria sair do terreno específico da sua criação de linguagem, então você ia buscar na performance o que você precisava para então voltar para o seu terreno de atuação. Isso valia para a música e tal. Ainda nessa época, não estava suficientemente colocada a questão do uso que a língua inglesa fazia do termo performance. A primeira vez que viajei para o exterior foi em 92, foi nessa década, e não me lembro de ter visto nos Estados Unidos, eu viajei para os Estados Unidos e não me lembro de ter visto muito frequentemente o emprego do termo performance art. Ou seja, o que você via nos museus era sempre um retorno à condição museu, galeria, etc. Aliás, particularmente, nessa época, em Nova Iorque, havia um reflorescimento do movimento das galerias que tinha declinado, ao contrário daqui nos anos 80, mas estava retomando o seu caminho nessa época. E isso explica, inclusive porque muitos dos nomes internacionais de performance nos anos 90 serão nomes ligados às artes visuais com muita frequência. Mas nos anos 90, além desses fenômenos todos, artivismo, que eu já mencionei, e retorno às formas tradicionais e tal, e o desprestígio do termo performance, havia também um outro dado importante. Nos anos 90, volta a interessar para as pessoas, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 90, volta a ver um nítido interesse pelas relações entre arte e tecnologia. Isso tinha uma razão de ser. E essa razão de ser está ligada, vocês já devem estar deduzindo isso, ao aparecimento disto aqui, disto aqui. Não só a webcam, a internet, de modo geral. A webcam é um negócio que vem a surgir na cena a partir dos anos 90. Os equipamentos dos anos 80, fabricados nos anos 80 pela Apple, a partir da garagem do seu Steve Jobs, não eram equipamentos que pressupusessem uma câmera. E, durante algum tempo, quando começaram a aparecer as primeiras webcans, todo mundo se lembrava de uma coisa que era uma ficção futurista dos anos 60, que era o telefone com câmera, o videofone. Muita gente falou de videofone. Ah, será que agora nós vamos ter o videofone? O que vem aí é o videofone. Me lembro que, durante os anos 90, eu fiz mestrado e doutorado na comunicação em semiótica e tive contato mais intenso com o Arlindo Machado. E o Arlindo foi cumprindo um caminho dentro da semiótica que o levou a criar, junto com a Lúcia Santayana e tal, eles criaram lá o Laboratório de Linguagens Visuais. E era no Laboratório de Linguagens Visuais, que era administrado pelo Arlindo, que se discutiam essas novas formas de criação visual que não cabiam nas linguagens tradicionais, pintura, escultura, etc. E que aí, então, foi quando eu vi pela primeira vez a discussão sobre as webcams. Para dar mais uns dados em relação a isso, nesse capítulo da arte e tecnologia, que depois, inclusive, se tornou tão banal que muita gente falava de arte e trucologia, depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas a arte e tecnologia fez emergir também uma nova geração de pessoas, e nessa também me incluo, estava ali na minha faixa dos 30 anos, que estavam experimentando com os novos equipamentos que estavam surgindo, ou seja, os computadores, principalmente. e o marco para a internet no Brasil, um marco importante para a internet no Brasil, eu acho que seria determinado pela popularização, digamos assim, pela distribuição mais intensa da World Wide Web, que se dá ali por 93, 94, por aí. Eu comecei a ter computador ainda em fins dos anos 80, porque um colega meu me vendeu um TK-3000 2E, que era um clone do Apple, aquele Apple que começou sendo feito na garagem do Steve Jobs, que era o Apple II, a gente tinha, como tinha uma lei de informática no Brasil, a gente tinha um clone que era o TK-3000 2E. Eu me lembro que eu fiz muita coisa no TK-3000, até hoje eu tenho guardadas algumas capturas de tela que foram feitas não com captura de tela, mas com fotografia mesmo, fotografando a tela de fósforo verde, o monitor de fósforo verde, com as tentativas de fazer os poemas e tal. Nos anos, no começo dos anos 90, eu retornei muito... Eu me dediquei intensamente à atividade de poesia, que é uma atividade para a qual eu estava voltado logo no começo da minha vida artística e depois eu tinha me afastado dela por conta da música. Então, retornei a isso com muita intensidade e imediatamente já vi que, como eu estava lidando com a coisa da impressão, de botar o livro em pé e imprimir, eu vi imediatamente que isso estava sendo atravessado. Eu peguei exatamente o atravessamento disso pelas tecnologias digitais. O meu primeiro livro e único livro de papel foi feito, foi diagramado já no computador. As coisas mudavam muito rapidamente. No começo, no final dos anos 80, ainda havia tipo de composição em pé-stapo, recortava, colava, era feito numa gráfica que fazia o filme, depois se fotolitava e tal. Não é que o fotolito desapareceu, mas vocês sabem, já não é mais usado da mesma forma. Esse método, que era o método antigo, foi substituído muito rapidamente logo no começo dos anos 90. De sorte que, em 1993, quando eu lancei meu primeiro livro, em 1994, quando eu lancei meu primeiro livro, esse livro já tinha sido feito no computador e depois mandado para a gráfica e tudo mais. E, é claro, quando eu pus as mãos no meu computador pessoal, no nosso computador pessoal que eu tinha com as minhas companheiras em casa, eu passei à frente, imediatamente me tornei um fanático usuário daquilo. E aí, então, comecei a desenvolver uma produção dentro disso aí. Essa produção se articulou com a questão do hipertexto, porque não havia ainda a World Wide Web que vai justamente chegar, começar a chegar nos computadores brasileiros lá por 94, 95, por aí. e aí, então, eu ainda trabalhava com programas de hipertexto que eu tinha trazido de fora, tentando fazer livros em hipertexto e tal, o que a internet tornou completamente banal, perdeu o sentido de você fazer isso, você podia fazer tudo na rede. E aí, a partir daí, então, há todo o investimento que vai atravessar os anos de 90, de modo geral. do meu ponto de vista pessoal, isso vai significar que eu vou me manter afastado de uma atividade de performance até o começo dos anos zero, quando, então, indo a um congresso fora do Brasil, eu apresento performaticamente um trabalho de poesia digital e aí, isso é o caminho pelo qual eu retorno a uma atuação em que o corpo tem uma presença fundamental no trabalho. Mas há uma desmaterialização generalizada, esse é um termo da época, inclusive, desmaterialização não só do corpo, mas dos próprios materiais físicos. Quem estava na ponta estava trabalhando com coisas que não existiam no mundo real e que eram produzidas seja por realidade virtual, seja por arte por satélite, sei lá, tinha N coisas diferentes. A cada dia aparecia uma história diferente e a cada dia você tinha uma promessa diferente de que alguma coisa extraordinária ia ser inventada. sobretudo quando se descobriu que as interfaces, essa interface que usa o mouse, por exemplo, que isso aqui foi o que vingou, mas, na verdade, havia, desde o início, outras possibilidades de interface com o computador que envolviam, inclusive, gestualidade, os sensores que hoje são usados em performance e que naquela época estava uma verdadeira fortuna. Você só podia fazer coisas com sensores em laboratórios caríssimos. Então, se deu muito bem nessa época gente que pertencia a institutos ou que trabalhava com institutos de universidades ricas que tinham relação com a área de engenharia e, dessa leva, inclusive, apareceram alguns autores como o Oliver Graal, o Peter Weibel, que tinham essas relações que podiam falar de arte virtual e tudo mais e dar exemplos sofisticados nesse terreno. Então, o panorama, em resumo, que se dá nos anos 90 para essa primeira parte intradutória é que você tem movimentos que usam a performance, mas cujo foco é o ativismo, sobretudo a manifestação pública. São os coletivos, no caso de São Paulo, por exemplo, Formigueiro, Bijari, enfim, Contrafilé, vários coletivos têm uma quantidade enorme de coletivos que se desenvolveram nessa época, artistas que trabalhavam com intervenções urbanas no espaço urbano. O termo intervenção urbana pegou tremendamente a moda disso, muito embora no final dos anos 70 e começo dos anos 80, precisamente, em 79, 80, o Três de Nós Três já tivesse feito isso, apontado esse caminho, mas ele foi retomado intensamente nos anos 90 e essa produção, se era de performance, era principalmente proveniente das artes visuais. Mas, no meio disso tudo, um outro fenômeno também começou a acontecer e esse fenômeno só reverberou no Brasil na década seguinte, que eram os festivais de performance. E aí, um outro dado importante, no esforço de recuperação de uma certa hegemonia, de uma geopolítica cultural que se deu ao longo da década de 90, que implicava, inclusive, na questão da... da... eu estou tentando ajeitar, é só pior, na questão da Europa, da União Europeia, porque todo o processo de reunificação da Alemanha conduziu, como vocês sabem, depois a criação da União Europeia. E esse processo de criação da União Europeia visava contrabalançar várias hegemonias que os Estados Unidos tinham tomado à frente, sobretudo, se o grande inimigo dos Estados Unidos era a União Soviética, a União Soviética tinha se espacelado, quem era o vencedor da Guerra Fria? Era os Estados Unidos. Então, portanto, eles eram, mais uma vez, os hegemônicos topazes. E aí, há uma articulação do bloco europeu no sentido de se criar uma contrapartida disso aí, e uma das vias mais fortes disso é no campo cultural. Então, tem vastos investimentos que são feitos na Europa pelos governos europeus no sentido de afirmar a cultura europeia. E esses investimentos reverberam, inclusive, na criação de vários eventos. E dentre esses eventos estão os festivais, festival de tudo. Festivais como tinha tido Woodstock, como tinha tido vários outros festivais de cinema e tal. E aí, assim, era possível fazer festival de qualquer coisa, festival de gastronomia, festival de feminismo, festival do que você quisesse, inclusive das militâncias políticas todas, e festival de performance. Começaram a aumentar, não é que não existisse antes, mas começou a ter uma incidência muito grande de festival de performance. E esse fenômeno que só foi percebido no Brasil um tempo depois. Assim como reverbera aqui mais tarde, uma outra tática que foi revelada após a queda do muro, que eram os festivais clandestinos de arte que os artistas da assim chamada cortina de ferro do antigo bloco soviético faziam. Sobretudo depois de 1968, na República Tcheca, que baixou a repressão lá, na antiga Tchecoslováquia, havia muitas... eu tenho até livros aqui sobre isso, havia muitas iniciativas clandestinas de produção artística. O pessoal, por exemplo, que tocava rock no antigo bloco soviético sempre fazia isso com relativo esforço clandestino. Agora mesmo na mostra tem um filme chamado Ravel, que é sobre o ex-presidente da República Tcheca, o Václav Ravel, que traduz um pouquinho o clima do que era isso na época, no caso da República Tcheca, mas não diferia muito da Hungria ou da Polônia ou coisa assim e da Alemanha Oriental naturalmente também. Então, essa transformação, com consequência também afastamento dos grandes nomes do início da performance, Vitor Aponte, Chris Burden, todos esses vão se afastando, não produzindo mais, desaparecendo e nisso a Marina Abramovic tem razão, ela vai ficando sozinha, ninguém mais continua e é o momento e ela tem razão porque, inclusive, isso se situa dentro da vida dela num momento de crise. Após a separação do Ulay, ela então vai partir para o desenvolvimento de uma produção própria, o que faz com que no esforço de tentar manter-se em cena depois da perda dessa união que era muito produtiva entre os dois e também no esforço de afirmação da obra dela, ela manteve acesa como poucas pessoas a chama do interesse na performance, de modo que, junto com o Joseph Beuys, provavelmente eram os dois grandes nomes que nos anos 90 a gente fazia referência quando tratava de performance, principalmente aqui no Brasil, Joseph Beuys e Marina Abramovic. Eram dois nomes que eram pouco conhecidos, inclusive nos anos 80, eram conhecidos mais nos meios específicos de artes visuais dos anos 80 e são nomes que ganham uma dimensão nos anos 90, assim como ganham dimensão artistas que antes eram de um off-brother, como, por exemplo, Laurie Anderson, que se explode nos anos 80 e continua a manter uma certa reputação, ou como o David Birney também, que vem desse universo entre arte, rock e tal e se mantém a reputação durante os anos 90. Outra coisa também que acontece nos anos 90 é a recuperação de alguns artistas experimentais que estavam de lado e, no caso brasileiro, eu acho que tem um marco muito importante que muda também o painel geopolítico. Se na Europa você tinha essas transformações todas, acontece no Brasil um fenômeno que também se deu em alguns outros países da América do Sul, principalmente, que é a aparição de novos artistas que traziam um novo fluxo completamente diferente do que estava acontecendo antes no mundo da música pop. No nosso caso, foi o caso do Mangue Beach, mais especificamente do Chico Saia e da Nação Zumbi. A partir de 1992, a aparição desse pessoal desloca todo o foco de interesse que até então estivera em Rio e São Paulo para Pernambuco, ou seja, por extensão, para o Nordeste, de modo geral. O Nordeste sempre visto como aquele lugar, por exemplo, a Bahia, como lugar onde as pessoas vão para ficar no Carnaval e depois voltam. e isso começa a mudar de figura e começa a haver um interesse legítimo, nesse caso, durante muito tempo, a partir mais dos estados em torno Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte e Paraíba em torno do estado do Pernambuco. Não há uma renovação propriamente do universo de artistas que vêm do Ceará, que já estavam consolidados a essa altura, Fagner, Belchior e tudo isso, mas na música que quero falar, mas há, por exemplo, um crescimento incrível dos humoristas cearenses a partir dos anos 90. Então, há fluxos artísticos que começam a acontecer vindos de outros estados, se popularizou uma dança durante certa época que vinha do Pará e assim por diante. Quer dizer, começou a haver uma descentralização, esse aqui é o dado importante no caso brasileiro que tem especificamente essa característica que me parece também ter um pouquinho na Argentina, concentração de tudo nas capitais culturais, vamos dizer assim, que é Rio e São Paulo. Mesmo Brasília não tinha tido nenhuma reverberação do ponto de vista artístico até que acontece todo o boom do rock dos anos 80 e aí se começa a conversar sobre a produção artística de Brasília. mas aí começa a ficar claro que há um processo de absorção da informação dos grandes centros e provavelmente havia e havia de fato já a produção uma produção artística não só nos interiores dos estados, mesmo no interior de São Paulo, de performance, mas também em outros interiores do Brasil afora. Isso foi ficando claro depois, já nos anos zero. Mas nos anos 90 ainda não estava claro, não. E não havia comentário, quer dizer, por outro lado, no caso brasileiro em específico, houve esse interesse, por exemplo, em arte e tecnologia, o interesse em coletivos, o interesse em artistas vindas do Nordeste, novas linguagens artísticas vindas do Nordeste, mixando, misturando linguagens. É a época, por exemplo, que um poeta como Arnaldo Antunes se desconecta do Titãs e começa uma carreira solo. Todo mundo dizia que não ia dar em nada e ele conseguiu desenvolver, misturando experimentalismo com música pop. Então, essas misturas também se desenvolveram muito durante os anos 90, mas o termo performance desapareceu ou ganhou uma conotação negativa durante muito tempo. E isso se estendeu durante toda a década de 90. Se a gente volta para o panorama internacional, eu já tinha dito antes aqui que os nomes, os poucos nomes que apareciam nesses livros que andei consultando eram sempre nomes muito ligados às artes visuais. Isso é confirmado, vejam só. Por exemplo, em algumas das publicações eu achei a seguinte ordem, em 1992, Anne Sprinkle, em 1993, Steve Arnold, em 1994, Ron Attey, que é um caso interessante, porque o Ron Attey é um desses artistas especificamente da Bariate, é um cara que leva adiante uma coisa que estava lá, na Gina Pani, no Vito Aconte, nos acionistas vienenses, no Rudolf Schwarzschloge, a coisa da imposição, na Marina Abramovic, a coisa da imposição da dor corporal, na incorporação disso e como lidar com isso, quer dizer, era uma coisa essencialmente Bariate, que ele arrasta para o final do século XX. depois, em 1995, em 1996, reparem, que aí vai começando a crescer. Em 1996, eu encontrei a Elke Christufek, que faz um trabalho em que ela se expõe ao público muito semelhante àquilo que viria a fazer a Marina Abramovic em 2002, no A Room with a View, quando você sabe que essa artista, que, aliás, não apareceu mais depois, fez nos anos 90. algo de exposição nesse nível em que ela tomava banho em público, se masturbava em público e tal, é algo que é a revelação da intimidade, aquela questão toda. É algo que se impressiona. É totalmente diferente do trabalho da Marina Abramovic, mas há algo disso, dessa Elke Christufek, no trabalho da Marina Abramovic. Nessa época, mais um comentário sobre a Christufek, que esse trabalho, como vários outros, são trabalhos que vão aparecer em duas Bienais, principalmente, Documenta e Bienal de Veneza. E em Viena, as exposições que acontecem em Viena. Viena, isso é um comprovador daquilo que estava falando da Europa, Viena se torna um centro impressionantemente ativo de produção artística, principalmente na área de artes visuais. mas, ao contrário dos anos 80, que tinha aquele predomínio da pintura, o que você vai ver em Viena, nas Cunce Rale de Viena, por exemplo, vai ser arte e tecnologia, por um lado, e, por outro lado, trabalho de performance ou de instalação. duas palavras aparecem com muita evidência nos anos 80, performance e instalação, e, nos anos 90, uma delas predomina sobre a outra, que é a instalação. A instalação vai ser algo que vai ser usado tanto no terreno da arte e tecnologia como no terreno, em outros terrenos, ambientação, arte ambiental e tudo mais. No mesmo ano de 1996, você tem as famosas performances do Franco Bi, que é aquele artista gay, gordo, que se pintou todo de branco e desfilou numa passarela com jaquetas saindo o sangue dele e o sangue escorrendo pelo caminho. O Franco Bi estava num conjunto de criações, ou se situava num conjunto de criações bastante militantes que tinha que ver também com os sobreviventes da AIDS, porque a AIDS viria a produzir muitas vítimas imediatas nos anos 80, mas ainda teria muitos artistas que teriam uma sobrevida entrando nos anos 90. Eu não anotei aqui, mas tem alguns artistas que, inclusive, fizeram dessa relação com a AIDS ou com doenças, doenças terminais. Tem uma artista que trabalhou com isso também, que depois veio a falecer. Elas fizeram com as suas doenças construíram narrativas em torno de suas doenças. Em 1996, eu falei, é de 1997, de um lado, o Oleg Kulik, aquele russo louco que se agia como cachorro, que tinha que ser, inclusive, engaiolado, que tinha mordido gente do meio da cultura da arte contemporânea, e também Marina Abramovic vai fazer o Balcã Barroque, também em Viena. E é também dos anos 90 a primeira publicação do Burriot, Estética Relacional, do Nicolas Burriot, que vai falar sobre um artista que também emerge nessa época e que também representa uma outra tendência que vai acontecer durante esses anos 90, que é a emergência de artistas que não são provenientes da comunidade europeia e nem dos Estados Unidos. Não precisa dizer com isso que os Estados Unidos sofrem um refluxo da produção artística, não poderia ser de outra forma com o governo neoliberal de Ronald Reagan, não tinha apoio à criação artística, não tinha... O National Endowment for Arts quase secou, então, evidentemente, quando não tem investimento, a arte não se desenvolve. E os Estados Unidos amargaram isso muito violentamente com um crescimento consequente e muito inteligente por parte da Europa, de modo geral, que percebeu o uso político que podia ser feito do investimento em cultura, inclusive usando isso politicamente, muitas vezes, de forma até muito questionável, vamos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, há um florescimento disso e há também um fluxo migratório muito grande por conta de guerras as mais variadas, consequentes, no fim da Guerra Fria, mas também outros fluxos migratórios que sempre aconteceram, como, por exemplo, que turcos e árabes para a Alemanha e assim por diante, o que fez aparecer uma miríade de novos artistas que não eram nascidos nos centros hegemônicos. Então, começou a vir artistas do leste asiático, isso foi uma explosão, inclusive, artistas orientais de modo geral, indianos, pakistaneses, etc., artistas africanos que começam, nesse momento, a colocar os seus trabalhos na circulação internacional, mas sempre trabalhos objetuais, não trabalhos com o corpo, portanto, não trabalhos já apontando para a performance, embora ela já existisse, evidentemente, na África. Mas você tem, por exemplo, em 1994, você já tinha a artista de proveniência árabe, Sirin Nechah, fazendo trabalhos. E é em 1992 que Coco Fusco, artista latino-americana, e Guillermo Gomes Penha, também mexicano, vivendo nos Estados Unidos, fazem aquele famoso trabalho Undiscovered Amerindians, que é quando eles se vestem com trajes indígenas e se colocam dentro de uma gaiola e se apresentam como ameríndios que tinham sido recém-descobertos e levam muita gente todo muito desavisada a acreditar que aquilo ali era verdade, tirar foto do lado e tudo mais. Essa performance já é um processo, eu gostaria de assinalar isso, já é um processo específico de desenvolvimento da performance, de recuperação da performance como tal num contexto latino-americano. Enquanto que nós aqui, por exemplo, refluímos para um abandono disso, no México, de onde vem o Guillermo Gomes Penha, é justamente o momento em que explode a performance. Eu faço questão de fazer esse parêntese aqui porque é nessa época que é criado o Ex-Tereza, um centro de produção artística dedicado à performance e à arte contemporânea que fica no centro, bem no centro mesmo da cidade do México, numa antiga igreja de Santa Tereza, por isso se chama Ex-Tereza. E é criado por um artista que depois, se não me engano, veio a falecer, acho que vítima da AIDS, é criado um centro de documentação que até hoje funciona muito bem e que tem uma documentação extraordinária da produção de performance que se dá a partir de então do México e dos estrangeiros que visitam o México, o que enseja a possibilidade da criação de festivais, como já tinha dito antes. Então, há uma proliferação dessas atividades no México, no interior e na capital, porque o efeito multiplicador da existência do Ex-Tereza se reverbera em outros lugares. Vejam bem, não se tratava de uma galeria que foi criada e que eventualmente acolhia ou mesmo tinha como foco de interesse a performance. Não. Era um centro dedicado especificamente com verbas da Conaculta, que conheci pessoalmente com a Comissão Nacional de Cultura mexicana, que tem lá seus altos e baixos, enfim, mas com o investimento dessas pessoas, com o pessoal contratado e dedicado a isso para cuidar desse centro cultural que é o Ex-Tereza, onde tive a honra de poder fazer performance. o mesmo se produziu, por exemplo, na Polônia, onde se desenvolveu a pesquisa de multimeios, desse termo, multimeios, quer dizer, de investimento em pesquisas tecnológicas e dentro de um departamento de multimeios que existe lá na academia de... eles chamam academia, que é a Universidade da Cracóvia, eles têm lá um departamento de multimeios e dentro desse departamento de multimeios tinha professores, tinha um professor em específico que tinha sido discípulo Janis Pridzinski, que era o Arthur Tajberg, que criou, então, o departamento, um subdepartamento dentro, que é esse de performance dentro do departamento de multimeios. Então, ele começou a orientar trabalhos de performance e criou ali um núcleo de desenvolvimento da performance na Polônia. No Canadá, na cidade de Quebec, durante os anos 90, houve uma reestruturação do centro, aqueles processos que a gente conhece como gentrificação, que também é isso, do centro da cidade, que era um centro degradado, e com isso, isso aconteceu também em Bilbao, na Espanha, vocês sabem disso. E aí foi criado, foram criadas uma série de centros culturais, cada um encarregado de uma linguagem, e um centro foi criado especificamente para a linguagem da performance e coisas que tais, que é o Lelier, que existe até hoje, e que resultou da atividade constante de um cara chamado Richard Martel, que desde os anos 80, desde os anos 90, especificamente, no ano de 1998, começou a fazer um festival que se chamava Rencontro Internacional da Performance, Encontro Internacional de Arte da Performance, que até hoje acontece, aconteceu agora, em 2018, e que gerou uma série de desdobramentos, dentre eles, a publicação de um catálogo muito grande de produção artística da performance fora e dentro do Canadá. E o Quebec, e Montreal também, que é ali do lado, enfim, a província do Quebec todo, se tornou um centro de atração também para a performance, e é até hoje um centro de atração para a performance, por conta disso. Por exemplo, lá da aula, numa universidade regional, da aula, eu vou esquecer o nome dele, que chato, o Mikael de Lachance, um professor, nessa altura já está bem idoso, que foi criador, junto com outros artistas europeus e alguns artistas de outros países do mundo, da Itália e do Sudeste Asiático principalmente, um grupo chamado Black Markets International, que era um agrupamento de artistas principalmente na Alemanha, mas em outros lugares. Foi uma espécie de joint venture, de colaboração entre vários artistas que faziam performance em vários lugares do mundo e que já faziam performance há muitos anos, que começaram a se encontrar e se trocar informações, sobretudo por conta desse fluxo de informações que se deu na Europa, a Europa liberta dos impedimentos, favorecer um fluxo, uma troca de informações culturais muito rica que gerou grupos como esse. Então, falei desses aqui, ainda em 1992 também um artista ficou muito famoso, Charles Ray, porque fazia umas esculturas usando manequins, a mais famosa dele de 92, chamada Oh Charlie, Charlie, vocês encontram aí na internet, eu não quis fazer PDF, fiquei com preguiça. também tive muitos problemas essa semana de conexão aqui, eu preferi não fazer, mas enfim, vocês procurem aí o Charles Ray, Ray, que nem Ray Charles, é claro que o nome dele é uma brincadeira, em vez de ser Ray Charles, é Charles Ray, e o Charles Ray fazia essas, faz essas esculturas com sugestões eróticas algumas vezes bastante estranhas, e esse trabalho inclusive é uma espécie de orgia com vários clones dele próprio em forma de manequim, e havia também isso, quer dizer, houve uma explosão de interesse por questões sexuais, Mona Ratum em 1995, Orlan, já desde 1993 fazendo as operações dela para Orlan, é um nome que a gente pode citar diretamente da performance, e principalmente da body art, Lucy Hortac vai produzir roupas e acessórios para as pessoas que moram na rua, quer dizer, esse cruzamento entre o elemento, digamos, militante político e o elemento artístico, e a Matthew Barney que começa a sua carreira em 1991 e que vai, nos anos zero, então, fazer aquela série de filmes cremaster, né? E aí também nos anos 90 é a época que aparecem os teóricos, né? Tanto no Brasil, né? Na Argentina, como tinha tido o... aquele que fez a arte da performance, né? O... o... o argentino que veio para cá, nossa... Quando eu vou falar o nome, o nome some da cabeça, mas, enfim, vocês sabem a quem eu estou me referindo, que é o autor que o Renato Cohen traduziu, né? e que é o... se alguém lembrar aqui do nome, por favor, me ajude aqui, bota no chat. O autor que o Renato Cohen traduziu e que, nos anos 80, veio ao Brasil e tudo falar sobre performance. Mas os teóricos da performance proliferaram ainda nos anos 80, na América do Sul até, e também na Europa e nos Estados Unidos. E é nos anos 90 que você ouve com mais frequência aparecem os principais textos. Os textos são datados dessa época, né? De Peggy Fallon, Christine Stiles, de Rosalie Goldberg, Amelia Johnson. Embora a Rosalie Goldberg viesse fazendo arte da performance desde 1979, mas a atenção àquele livrinho que fazia parte da coleção da Thames & Hudson, que sempre aparecia ali todo ano, mas ninguém prestava muita atenção, a atenção cresce a partir dos anos 90. Judith Butler começa a produzir o grosso da sua teoria a partir dos anos 90, o Bodies That Matter acho que é de 92, uma coisa assim. Miwon Kyiwon, que é uma autora ligada também à questão da tecnologia. Coco Fusco escreveu um texto chamado The Other History of Intercultural Performance, é outra história da performance intercultural. e, portanto, essas discussões, por exemplo, sobre feminismo, com Peg Feller e Amelia Jones, performance intercultural e feminismo também, e questões étnico-raciais com Coco Fusco, Christine Stiles, todo esse debate. E, por último, vale lembrar também que em 1995 é um marco muito importante para nós, brasileiros, porque é nesse ano que a obra do Elliot Sik e da Ligia Clark vão começar a ser vistas internacionalmente por conta de uma exposição que aconteceu na galeria do Gé de Pomme, na França, e depois também essa exposição vai circular na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu me lembro bem claramente disso, que datou disso aí, embora a aparição, o Ali Salomão conta no livro dele maravilhoso que eu não canso de recomendar sobre o Elliot Sika, ele conta como que o Elliot Sika ainda foi colocado num lugar de desprestígio numa das bienais dos anos 90, perto do portão de saída e tal, mas mesmo assim, que foi aquela bienal que teve inclusive Malieves, Torrique Storzi Garcia e tal, mesmo assim, a partir de meados dos anos 90, começa a acontecer uma intensa aparição da obra de Elliot Sika e já claro que eu me lembro de ver isso junto aos meus alunos, que a partir de 1995, 1996, 1997, demonstram duas coisas concomitantes, interesse na arte musical, popular que vem do Nordeste e uma certa recuperação que começa a partir daí, aquela coisa do neo-hip, uma certa recuperação das coisas dos anos 70 e o desinteresse total pelos anos 80. Então, é um marco mesmo, a década de 90 até 95 é uma coisa, de 95 e diante passa a ser outra coisa. E aqui no Brasil também a gente tem esse processo de transformação, quer dizer, não é que houvesse, não houvesse produção de performance, por exemplo, vou pegar um caso aqui, ou a casa aqui, o Corpo na Cidade do do Paulo Reis, que é uma compilação, um dos poucos levantamentos feitos sobre a produção de performance em uma determinada cidade ou estado brasileiro. Por isso que eu estou, é o que estava mais fácil a mão aqui para eu recorrer agora. Mas veja só, por exemplo, no livro do Paulo Reis, você vai procurando aqui trabalhos da década de 90, você vai encontrar o último trabalho da década de 80, é esse aqui, justamente, peraí, não, mais para trás um pouquinho, 1988, aqui, esse é bem Salão Paranaense, as pessoas estão ainda naquela coisa de óculos escuros, luz e sombra e tal, bem característico dos anos 80, que é o De Cara Lavada no Espelho, no 44º Salão Paranaense, o PH4, que era um coletivo. Depois, aí, já nos anos 90, por exemplo, você tem, em 1990, o trabalho de um artista chamado Edilson Viriato, dois trabalhos, um que era ainda de 88 e um que já é de 1990. Depois, você tem a aparição do Júlio Manso, que vai ter trabalhos que vão atravessar essa década. Adriana Tapaliba, que eu conheço, inclusive, que vai fazer, começar a fazer trabalhos em 93, eu tenho aqui trabalhos documentados de 90 e 93, Inês Raman, também, trabalhos de vídeo, 96, Carla Vendramini, engraçado que alguns, alguns desses, muitos desses nomes são nomes das artes visuais, justamente, quer dizer, nos anos 90, uma porta de entrada para o caminho das artes visuais, quer dizer, há muitos artistas das artes visuais fazendo performance. Otávio Camargo, um trabalho de 1995, muito interessante, eu gosto muito desse trabalho, e são várias pessoas deitadas no calçadão da rua principal lá de Curitiba, onde tem a tal da Boca Maldita e tal. depois aqui Iftapeletti, que é outro artista também, que vai aparecer no circuito das artes visuais. E assim vai, Claudio Melo, Pipoca Rosa, aí já começam os artistas de 2000, 2001, já é a década seguinte. Então, são poucos, são sempre poucos. E também no terreno da questão dos teóricos, no Brasil, com exceção do Renato, não havia ninguém. E isso eu posso afirmar com toda certeza. Eu até peço às pessoas, se alguém conhecer algum texto de teorização da performance, da performance, do teatro performático, dos anos 90, que me mostrem isso, por favor, porque eu tenho curiosidade de saber. Tenho sempre curiosidade de saber. Mas, ao que eu saiba, os anos 90 foram atravessados sem que houvesse grandes interesses no assunto. Mas, ao mesmo tempo, havia muito interesse no teatro por isso. Então, nos anos 90, por exemplo, é o ano em que é publicado o livro da Silvia Fernandes sobre um, até então, desprestigiado do teatro, muito questionado, que é Geraldo Thomas. É esse livro, Geraldo Thomas em cena, da Silvia Fernandes, que é um livro que eu gosto muito e que põe em circulação uma possibilidade do teatro que o próprio teatro não aceitava naquele momento. Seria preciso esperar, no caso brasileiro, até 2005, quando a palavra performance volta a circular com legitimidade. Se o Vídeo Brasil, que era um festival emergente na época, pusesse esse nome, performance, como tema central do festival ou qualquer outro festival botasse performance como tema central do festival anos antes, ele ia fundar o festival. Qualquer marqueteiro diria, performance? Você vai falar disso? E é nesse ano de 2005, inclusive, vou voltar a isso depois que eu não estiver falando da primeira década do século XXI, que é publicado o primeiro caderno dos cadernos do Vídeo Brasil, que é justamente o caderno dedicado à performance. caderno número um. Portanto, a partir daí, você volta a ter... Quando eu digo volta, é assim, porque você tem autores que escreviam sobre arte durante os anos 90 que estão calados em relação à performance. E há uns poucos artistas, por exemplo, Laura Lima, cito um caso específico, que nos anos 90 vai fazer seus trabalhos numa prática de performance típica das artes visuais, que consiste em não fazer a própria artista performance, mas contratar pessoas para fazer a performance. Ela vai fazer isso nos anos 90. Alguns dos trabalhos da Laura Lima são nos anos 90. Há outros artistas também do campo das artes visuais que nos anos 90 vão aparecer fazendo trabalhos que aludem à performance ou que têm, de algum modo, alguma relação com isso. Acho que a minha câmera dançou. Minha câmera dançou. Só um pouquinho, gente, que a câmera dançou aqui. e eu vou ter que botar outra câmera. Eu nunca lembro de botar ela carregando quando eu faço isso. E aí, se eu faço durante muito tempo, aí o que acaba acontecendo... Deixa eu mudar aqui. Espera aí. Espera aí. Deixa eu botar a câmera aqui. Está engraçado esse negócio. Espera aí que já vai. Pronto. Fiquei sem câmera no meio da live. isso aí é complicado. Não dá para fazer. Então, já troquei a câmera. A minha câmera que eu estava usando é o celular, mas quando o celular, ele estava carregado, mas quando você usa como câmera, você descarrega ele todinho. Ele consome a câmera toda. Então, já estamos de volta aí. Continuamos. O gatinho lá é o símbolo da IRI, um webcam que agora saiu do ar. Muito bem. Então, concluindo, então, essa primeira parte, o que você tem durante os anos 90 é um panorama de crescimento da produção em arte e tecnologia, um panorama de crescimento da performance entendida como subgênero das artes visuais, um panorama de crescimento dos artivismos de modo geral, dos coletivos artísticos que fazem uso da performance no meio de várias outras coisas, principalmente intervenção urbana e instalação, um refluxo de muitos artistas que tinham arriscado o caminho da performance de volta às suas práticas anteriores, seja no teatro, seja no desenho, seja na pintura, seja na música e assim por diante. Mas, pontualmente, é que ali momentos de experimentalismo, o experimentalismo ficou muito em segundo plano a partir dos anos 90 e precisou um tempo para que a coisa se reconfigurasse. E aí eu queria concluir contando uma pequena historinha para vocês. Em meio ao aparecimento de algumas dessas compilações, a maior parte delas é do começo do século. Esse livro, por exemplo, é de 2000, se não me engano. Esses aqui também já são do século XXI, tanto o Artist Party como o Live Art and Performance. Mas, por exemplo, o livro da Rosalie Goldberg não está aqui, o Performance depois dos anos 60 é um livro já dos anos 90, mas esse aqui continua sendo publicado, mas só vai ser, só vai aparecer no Brasil na década seguinte, nos anos 0, o que é um bom índice, porque, assim, se as editoras não estavam investindo, é porque se você botasse Performance na capa do livro, não vendia. Hoje é justamente o contrário, você bota o nome Performance na capa do livro para vender. Muito bem. nesse contexto havia ainda alguns artistas que estavam fazendo experimentos singulares, como é o caso, e que são experimentos ligados diretamente à performance, direto ou indiretamente à performance. É o caso do artista Cristo e da sua companheira Jean-Claude, esse casal que empacotava prédios e que ganhou muita evidência por ter empacotado justamente o Heistag na Alemanha como consequência dos eventos que levaram à queda do Muro de Berlim. Então, durante muito tempo, eu estive lá por volta de 94, 95, 95, depois em 97, e, de fato, o acesso ao Heistag não é como o Heistag é o Parlamento Alemão. Hoje, quando você vai a Berlim, é meio difícil chegar lá perto, você tem que entrar no cercadinho e tal. Naquela época, você passeava no parque, andava por ali, tudo subia e tal. Então, era um monumento público que tinha uma significação muito grande para os alemães, significação da esperança de liberdade. e o Christian Jean-Claude, quando fizeram, esse não foi o primeiro, nem foi talvez um dos mais importantes, o empacotamento dele, mas, quando eles empacotaram o Heistag, isso teve uma reverberação muito grande internacionalmente falando. E, por volta de 95, 96, a Faculdade de Comunicação da PUC de São Paulo teve uma eleição lá, se não me engano, e aí foi eleito como diretor da faculdade o professor Norval Baitelo. E ele veio com umas ideias de reformulação do curso, que é um curso tradicional na cidade de São Paulo, curso de jornalismo, de comunicação, publicidade da PUC de São Paulo. E aí ele resolveu propor novos cursos. E ele propôs esses novos cursos tendo em vista coisas que ele estava vendo que estavam se passando naquele momento no mundo. Uma delas, um desses cursos era o curso de multimeios, os dois cursos existem até hoje. Um era o curso de multimeios, que tinha esse nome justamente porque eu já falei aqui dos multimeios em mais uma situação, quer dizer, era um tempo da multimídia. Tanto é que a explosão do CD-ROM multimídia nas bancas de jornais do Brasil se deu justamente nos anos 90. É nos anos 90 que as pessoas começam a usar muito os computadores na internet com multimídia. Outra coisa é a internet que vai existir a partir do século XXI, viu? Porque a partir do século XXI vai ser a internet comercial, aquela internet que a gente conhece, começa a conhecer a partir dessa época. É quando os bancos perdem o medo de colocarem suas contas na internet. Até então, a internet era um território desprezado pelo grande business, o que tornava, ao mesmo tempo, a internet muito interessante. Mas esse não é assunto para ir para aqui agora. de qualquer forma, esse é o momento em que há um interesse muito grande de jovens artistas por esses novos meios tecnológicos. Então, o Norval propôs a criação de um curso que era esse de multimeios, que incluía vídeo. Já havia absorção do vídeo, já estávamos naquilo que o Arlino Machado chamava de terceira geração do vídeo, já está lidando com o digital, já uma segunda geração de artistas formados pelas faculdades de rádio e TV e, portanto, não havia mais questionamento sobre a linguagem do vídeo. A linguagem do vídeo tinha se tornado uma linguagem comum e as produtoras estavam produzindo para os grandes canais de televisão e estava chegando a TV a cabo, que foi um dos grandes acontecimentos junto com a popularização do videocassete no Brasil nos anos 90. E, portanto, você estava em um contexto em que esse assunto era um assunto palpitante e aí o Noval teve uma grande visão de propor esse curso, que era o curso de multimeios. E o outro curso que ele propôs, que ele solicitou a dois orientandos dele, o Carlos Gardin e a Cristine Greiner, que bolassem esse curso, foi o curso de arte do corpo. Ele queria fazer um curso de artes cênicas que fosse inovador e aí consultou esses dois orientandos dele e aí eles bolaram esse curso de arte do corpo, que tinha como característica inovadora, além de uma abordagem de teatro e de dança que não era abordagem tradicional, a inclusão de uma nova linguagem, que foi, ao que eu sei, um pedido do próprio Noval, que era a performance. Justamente porque o Noval lembrava-se dessa performance de Cristo Jean-Claude, que ele gostava muito. Então, ele disse assim, não, é importante ter performance também, a performance também já está entrando nisso. Seria somente na década seguinte, por volta de 2000 e 2001, não levaria muito tempo que o Renato Cohen iria para o curso para, então, se responsabilizar e criar equipe de performance dentro do curso. O curso começa a funcionar em 1999 e, portanto, esse é um marco importante para uma virada de interesse em torno desse assunto. Mas isso, esses acontecimentos relativos a 1999 e a virada para a década seguinte, já vão ser assunto de um próximo comentário aqui, numa próxima live que eu vou fazer. Concluindo, então, essa live de hoje é muito curta e eu acho que ela tem a medida do quão curto foi também esse período no Brasil, o quão foi estreita a passagem disso no Brasil durante os anos 90. com isso eu não quero dizer que eu estou desprezando a produção de artistas brasileiros nos anos 90, porque, por exemplo, é nessa época que Luiz Seck, por exemplo, lá no interior de São Paulo está fazendo os trabalhos dele, é nessa época que você vai ter ainda outras iniciativas pipocando regionalmente em vários lugares do Brasil, às vezes em lugares muito improváveis, tipo no interior do estado de Goiás, no interior da Bahia, no Rio Grande do Sul, enfim, você encontra aqui, ali, acolá, várias iniciativas nesse sentido, mas muitas vezes muitos desses artistas estão mesclados a uma investigação, por exemplo, usando linguagens tecnológicas, eu me lembro que, mesmo já nos anos zero, quando a gente já estava trabalhando junto, eu e o Renato, sempre tinha uma interface tecnologia-performance quando a gente trabalhava, que era já uma espécie de caricatura, caricatura não, mas uma espécie de cacoete, era esse o termo que eu queria usar, uma espécie de cacoete dos anos 80, olha, aqui atrás de mim, ali na estante tem um livro chamado Closer, que é um livro só sobre performance e tecnologia, tem ali também, eu não peguei aqui, mas tem um livro, não vou lembrar o nome do autor agora, mas chamado Digital Performance, Steve Dixon, até conheci ele, me autografou o livro e tudo, Digital Performance, é porque está ali que eu vou fazer, não, ali, vou fazer um trabalho com isso ainda, um outro livro chamado, o Chris Salter, chamado Entangled, também fala sobre essa conexão performance e mundo digital, e nos anos 90, eu mesmo participei do Perforum, que foi organizado pela Iara Guaschi e pelo Arthur Matuk, no sul do Brasil, e que fazia, no começo da internet internet web, isso era já por aí, 95, 96, eu participei de muitos chats que eram chats de performance, você entrava no chat para conversar sobre qualquer coisa e também para fazer performance verbal, digamos assim, porque o webcam era muito difícil você transmitir com a qualidade de internet de escada do Brasil, você não conseguia fazer o webcam de jeito nenhum, então, era muito difícil. quando foi inaugurado em 2000 e acho que 2000 ou 2001, 2002, não sei, a internet rápida do Sesc Vila Mariana, que foi inaugurada pelo Renato Cohen num projeto chamado Constelações, eu participei disso, a gente trabalhava com câmeras que tinham a taxa de refresh de um minuto, um minuto e meio. Quando, em 1999, o Renato vai fazer o trabalho lá na Casa das Rosas, que é o Imanência, em que as pessoas, os artistas ficaram instalados lá na Casa das Rosas e as imagens eram transmitidas pela internet, o Lucas Bambosa corpou um dobrado e ele fazia essa parte, porque a transmissão via internet naquela época era praticamente nula, assim, era... A gente, quando fez, em 1997, na inauguração do ZKM, o Centrum for Kustenmedien, em Karlsruhe, na Alemanha, novamente, aquele investimento alemão, europeu, que eu falei, que teve uma conferência, uma teleconferência internacional chamada Global Baries, eu documentei isso com vídeo, está perdido no Centro do Pará, mas eu me lembro do Arthur Batuck falando ao microfone, nós estamos testemunhando um evento histórico hoje, que é a conexão mundial via câmera, chama TV Mundial. Ora, a conexão caía o tempo todo e era péssima, da pior qualidade, você tinha imagens congeladas o tempo todo, não era nada parecido com isso que a gente está vivenciando aqui hoje, era completamente outra coisa, o que foi transmitido para a Alemanha foram fragmentos de cenas da performance maquinata turista que a gente fazia lá no Itaú Cultural. E um dado a acrescentar importante, essa exposição Arte e Tecnologia que teve a curadoria da Daniela Abussa e aconteceu no Itaú Cultural em 1997, foi a primeira exposição com essa terminologia feita em São Paulo, logo em seguida seria feita a exposição no Sesc, com a mesma temática, no Sesc Paulista, que existia ali do lado, mas não é como é hoje. O Sesc, como tinha esse prédio do lado, eles resolveram competir com o Itaú e fizeram também uma exposição com outros artistas de arte e tecnologia. Mas os artistas que estavam participando nessa exposição eram artistas que vinham daquela tradição lá do Walter Zanini dos anos 1980, das Bienais do Zanini, eram artistas que tinham sido formados lá e que estavam fazendo performance na exposição Arte e Tecnologia. A Daniela Abussa recolheu alguns artistas que eram artistas que vinham dessa origem e outros que estavam emergindo. Mas, por exemplo, o Carlos Fadon, o Arthur Matucchi, o Otávio Donassi, o próprio Renato, de certa forma, vinham já de uma coisa que já tinha acontecido antes, nos anos 1980. Tinha um prestígio que já tinha sido construído antes, nos anos 1980. 80%. Ora, então, ainda não havia propriamente um quadro de artistas, ele vai aparecer depois na exposição do SESC, dos artistas mais diretamente comprometidos. Mas você já tinha a produção de um Gilberto Prado, você já tinha a produção de vários artistas ligados à mídia digital. Estou mexendo aqui com o pé e está apagando a luz. a mídia digital. Mas não havia aquilo que depois haveria, que é a consolidação de artistas que eram tecnoartistas. Estamos falando aí de artistas como Tânia Fraga e tal. Esses artistas estão no processo de consolidação dos trabalhos deles, principalmente os artistas de Brasília. Em Brasília, tinha um centro muito avançado de pesquisa, o mesmo centro onde virá o grupo de performance e começa como grupo de tecnologia, performance e tecnologia, que é o grupo de Bia Medeiros, que é o Corpos Informáticos, que no seu início fazia todas as suas performances por teleconferência. Aliás, nesse capítulo, vale assinalar, ainda bem que eu não esqueci de falar disso, que eu acho que é muito importante, no final da década de 90, acontece, acabei de encontrar aqui, eu vou botar o link na explicação do vídeo, acabei de encontrar aqui um vídeo, alguém me passou, um cristiano, daquela época, um vídeo do Teatro do Centro da Terra, no Teatro do Centro da Terra estava sendo reinaugurado, e o Carman ganhou, o Ricardo Carman, que é o dono do teatro, ganhou um dos últimos editais que teve da Petrobras de artes cênicas, de circulação de artistas, e ele fez um mega festival no Teatro do Centro da Terra que tinha teatro, dança e performance. e o Renato ficou encarregado da curadoria de performance, e aí ele colocou um artista da dança, aliás, mas que tinha, eu acho que tem ainda, uma interface com performance, que é o Marcelo Gabriel, colocou um coletivo que existia na época, que era o Zaratruta, e colocou o Corpos Informáticos, e mais um grupo que eu não estou lembrando agora. O Corpos Informáticos se apresentou usando webcams, e já eles conseguiam já lidar com programas que ainda eram pouco conhecidos na época, como o iVisit, por exemplo. Era a precondição para o Corpos Informáticos o uso da transmissão com câmeras, e o iVisit, inclusive, é um software que até hoje existe, que era invadido constantemente por pessoas com fins pornográficos, isso emergia na tela tranquilamente, quer dizer, então, era um negócio que inclusive não era destinado necessariamente a isso. E, ao mesmo tempo, também houve o desenvolvimento, e eu conheço quem trabalhou melhor com isso, foi o Rogério Borovic, das pessoas que eu conheço, houve um desenvolvimento excepcional de ferramentas para acompanhar performances, e o Rogério trabalhou muitos anos com o Renato justamente porque ele dominava muito bem essas ferramentas, entrou pelo século XXI fazendo isso. Então, assim, o que você encontra nos anos 90 de performance está sempre muito relacionado com isso, mas alguns nomes como Bia Medeiros, por exemplo, e o Corpus Informáticos vão arrastar essa experiência que começa na tecnologia para a experiência da performance propriamente, por retomada da performance propriamente dita no século XXI. Mas aí tem a virada do século, tem aquela história que o século e o milênio vão mudar, não sabe-se bem em 2000 ou 2001, mas de qualquer maneira, aí começa uma nova história e aí a gente encerra aqui por enquanto. Vou deixar na explicação do vídeo as informações relativas a esse festival que aconteceu no Teatro Centro da Terra para quem quiser ver depois e o que mais. E é isso, por enquanto. Na próxima, daqui a 15 dias, a gente volta aqui com o estudo da performance, aí já começando a falar do século XXI no mundo e no Brasil. Está bom? Agradeço àqueles que queiram objetar ou colocar objeções e comentários aqui ou no YouTube quando estiver lá, que vai daqui a pouco para lá, façam quaisquer comentários de falhas, omissões, coisas que não foram ditas aqui, que foram esquecidas por mim e tal. A gente é humano e acaba fazendo... A gente erra mesmo. E eu ando muito interessado justamente em saber desses erros. Me interessa saber dessas... dessas... dessas coisas que a gente não presta atenção e que a gente deixa passar. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Que a gente deixa passar, que a gente não anota na hora, é que eu tive uma outra lembrança aqui. A gente não anota na hora e tal e acaba deixando passar. Se alguém lembrar de alguma coisa, alguma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, que deveria ter sido mencionada, por favor, mencione. Mas, de qualquer maneira, a estreiteza da minha dedicação aos anos 90 aqui está na proporção do entendimento que eu tenho disso, dessa época, com uma época de refluxo da performance que vai começar a ganhar nova dimensão a partir do século XXI. Agradeço a todos que assistiram, muito obrigado. E nos encontramos daqui a 15 dias novamente ou a qualquer momento aqui no canal Arte ao Vivo em alguma das outras atrações. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.